O plenário do Senado finalizou a votação da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O texto cria incentivos fiscais e financeiros para a produção do combustível. Para estimular a transição energética, o programa Reidro deve suspender a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre a compra de produtos e de matérias-primas. A medida será válida por cinco anos. Será incentivada a produção de hidrogênio principalmente obtido a partir de fontes renováveis, como solar, eólica, hidráulica, biomassa, etanol ou biogás. Há diversos itinerários para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Diversos e muitos já conhecidos hoje. Você pode fazer do gás natural, gás natural que estão queimando no Rio de Janeiro, você pode fazer o hidrogênio de baixo TO de carbono. Etanol, que já é um combustível presente no sudeste brasileiro, em Pernambuco, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, creio que em Rondônia, no Paraná, o etanol pode ser um dos itinerários para a produção de hidrogênio de baixo TO de carbono, que é o que terá incentivo com essa política regulada por esse projeto que nós estamos votando seus destaques hoje. Também será concedido o crédito fiscal da CSLL sobre a compra e venda de hidrogênio de baixa emissão e seus derivados produzidos no país. O crédito será concedido em até 60 dias da emissão da nota fiscal e poderá ser usado para pagar qualquer tributo federal. As empresas poderão se habilitar em até cinco anos para ter o benefício. Empresas instaladas em zonas de processamento de exportação também poderão aderir, sem abrir mão dos benefícios fiscais que já têm. Poderão participar do programa empresas que atuem também no transporte, distribuição, armazenamento ou comercialização do produto e ainda as que produzirem biogás e energia elétrica a partir de fonte renovável para a produção de hidrogênio. Para entrar no reídro, a empresa terá que cumprir requisitos como investimento mínimo em pesquisa, desenvolvimento e inovação e percentual de bens e serviços nacionais na produção.